E aí pessoal, estamos começando uma reta agora de novos vídeos, estamos reformulando o canal, vai ter muito vídeo bom. E recentemente, mais ou menos uns 4 meses atrás, a gente fez um vídeo falando sobre o novo anime de Yu-Gi-Oh! E pela grande maioria de vocês, o tio abriu uma enquete tanto na nossa aba Comunidade, que vocês foram lá, teve 49% dos votos, mais de 60 votos, e pediram novas teorias sobre o anime de Yu-Gi-Oh! de 2020, que vai vir aí, beleza? E também no nosso grupo do Facebook, onde teve mais de 15 votos, foram na verdade 17 votos, no nosso grupo do Facebook. Entra lá no nosso grupo do Facebook, você pode tirar a sua dúvida, a nossa Comunidade, entra lá, beleza? Faça parte da nossa Comunidade. E jovens, há 4 meses atrás o tio fez o vídeo, novo anime de Yu-Gi-Oh! 2020, teve uma repercussão boa no vídeo, é o vídeo que ganha visualização todo dia, ou seja, todo dia alguém vê aquele vídeo. E é interessante como aquele vídeo eu levantei algumas coisas, que na época que eu levantei, ninguém tinha levantado. E foi bem interessante, porque o tio falou, eu queria um protagonista mulher, eu queria um monte de coisa. Isso foi bem interessante, porque teve muita gente que começou a ver as minhas ideias e falou, cara, legal, legal. E hoje eu vou responder para vocês alguns comentários que vocês fizeram. Jovens, está cada vez mais perto o novo anime de Yu-Gi-Oh! em 2020. E isso se deve ao simples fato da Jump Fast, que vai acontecer em 2020, né? Só que não, né? A Jump Fast vai acontecer agora, dia 21 a 22, se eu não me engano. E é interessante que provavelmente é o lá que vai rolar e vai pintar o anúncio do novo anime de 2020. Eu não sei se ele terá muitas informações e deverão ser divulgadas em 2020, provavelmente. Mas é bem possível que estamos bem perto desse anúncio. Vai estar confirmando alguns dubladores lá, como o dublador do Kaiba, do Issei, do Jack Atlas, do Yuma, do Shark, do Revolver, do Jonochi. E também vai estar o dublador do Merrick e vários outros, né? É bem interessante a gente prestar muita atenção nessa Jump Fast, porque ela vai mudar muito o cenário de Yu-Gi-Oh! Jovens, por que eu falo isso pra vocês? Porque é muito importante a gente saber o que vai vir aí pela frente. Até pro canal mesmo, porque eu tipo... Pra quem sabe, quem tá ligado aí, sabe que quando eu tiver 5 mil inscritos, eu te vou dar um curso gratuito de TCG aí pra vocês, né? Mas tá um pouquinho longe, entendeu? A gente ainda tá reformulando o canal, tá melhorando algumas coisas. A gente não posta com frequência ainda. É muito importante que a gente espere resolver essa situação da Konami e ver o que vai acontecer com essas regras. Pra gente começar a ensinar já com as regras atuais, beleza? E não sei também quando começará esse novo anime. É muito importante a gente ficar esperto pra gente começar a fazer vídeos sobre TCG e regras em geral. Quando começar esse novo anime pra gente fazer regras atualizadas e ensinar direitinho cada um de vocês. Que eu sei que vocês estão loucos pra aprender a jogar TCG. E vocês cobram muito vídeos de TCG. Não é à toa que tem vídeo nosso de como montar um bom deck e pegou 4 mil visualizações. Simplesmente com o canal que surgiu do nada. Então foi muito interessante esse apoio de vocês, beleza? E o tio resolveu então responder alguns comentários da galera. Alguns comentários que tiveram tanto no vídeo antigo lá de vocês. Tanto no vídeo antigo que teve lá sobre o anime há 4 meses atrás, né? E resolver e responder o comentário de vocês também na aba comunidade e no grupo do Facebook. É muito importante você ficar por lá porque são esses dois lugares que o tio vai usar sempre pra se comunicar e trazer conteúdo pro canal. Então vamos lá. O primeiro comentário é do nosso amigo Antonio Boechat. Beleza, ô Boechat? Não vai ser uma nova carta e sim um novo estilo de jogo totalmente diferente do Master Duel ou Duel Links. Começará uma nova era no Yu-Gi-Oh! Então, esse comentário foi bem recente. Eu achei ele bem interessante. Porque ele frizz uma coisa que a Konami disse. Começará uma nova era no Yu-Gi-Oh! Então, isso me deixa bem intrigado. E eu fico meio esperançoso. O que será que vai rolar, hein? O que será que vai rolar, Konami? O que você vai armar pra gente, hein? Eu acho que, sobre o que o nosso amigo Antonio Boechat falou, eu acho que nós vamos ter sim um novo... Alguma coisa nova que difere dos demais outras séries. Isso será muito interessante. Faraó Atem disse que não, porra. Tem que trazer o Yami e o Jaden. Jovens, eu acho que esse trem de trazer personagens antigos é muito interessante. Reciclo público é interessante. Tem muita gente que é saudosista e tal. Mas o tio não acha uma boa. Eu acho que já foi, né? Esse negócio de o Yu-Gi-Oh! X voltar, de Duel Monsters voltar... Eu acho que já foi. O nosso amigo Terry Uten, do canal Zona de Duelos, também comentou lá no nosso vídeo antigo. Um quarto tipo de cartas seria revolucionário para o card game. O único problema é que não consigo imaginar algo que uma Spell Trap não consiga fazer que esse outro tipo de carta faria. Vamos aguardar. Bom, jovens, já é dito isso que já tem um pessoal lá da Konami que organiza e cria essas coisas. Por isso que por mais que a gente não imagine coisas novas, é possível se criar infinitas coisas, entendeu? Dá para criar muita coisa. Eu não quero trabalhar nisso, eu não trabalho nisso, nem você tem que ficar quebrando a cabeça por causa disso. Tem uma galera lá que fica criando coisas novas. Isso é porque quando criaram o Xincro e foi vir o X e o Z, teve muita gente que falou... Não, 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 não tem mais nem o que fazer. E criaram, e aí veio o Pendule e agora o Link, então dá para criar coisas novas sempre. Valeu aí Terry Uten, vocês se inscrevam lá no canal do Terry Uten, beleza? Logo logo, quem sabe a gente faz uma parceria, gravar uma coisa junto, né? O próximo canal... O próximo comentário é do André Roberto. Falaram que ia ter o filho do Yugi com a Terra nesse novo anime. Caralho! Esse comentário aí eu fiquei até sem saber o que responder, né? Mas é uma teoria interessante, viu André Roberto? Que viagem é essa, véi? Eu acho que o protagonista tem muita chance de ser feminina, mas temos que esperar para ver o resultado. Esse foi um comentário do Felipe. Olha, Felipe, eu já tinha falado isso no vídeo lá, que é muito interessante essa ideia de trazer um personagem feminino. Muita gente, ai, mas 99% do público é homem. Eu adoraria ver uma mulher protagonista de Yu-Gi-Oh, porque a comunidade de mulheres de Yu-Gi-Oh tem que ser vista, entendeu? Tem que chamar umas menininhas, tem muita carta e arquéticos meio femininos, entendeu? Então, não tem porquê não acontecer isso. Já tivemos 5 protagonistas homens. Não tem porquê. Não tem uma protagonista feminina, pô. Ia ser massa pra caramba. E eu adoraria. Pra mim seria a melhor notícia de todas. Muito show, mas um ótimo vídeo com ótima teorinha, blá 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 blá. Válida só pro protagonista, eu acho que eles vão usar o mesmo do mangá que foi assim como anteriores, certo? Ele tá se referindo ao Shoma, jovens. É interessante o que ele falou aí no comentário. Pra quem não sabe, já tá rolando o mangá. O Shoma tá lá, durando, ele usa vários tipos de decks. E é muito interessante vocês não esquecerem que o Shoma é um personagem que foi criado por um mangá diferenciado e tal. E pode ter, sim, umas chances dele aparecer como um anime. Por que não? Ele foi um personagem criado por um mangá, né? Pra quem não sabe, o Yu-Gi-Gi-Gi-Gi-Rains não teve mangá, teve só anime. E seria interessante ver o Shoma assim, viu? Inclusive eu quero até comprar esse mangá aí do Shoma. Depois eu vou comprar se alguma loja quiser patrocinar, nós mandar, aí é nóis. Agora eu vou mandar os comentários que eu fiz lá na aba Comunidade aqui do YouTube, beleza? E teve quatro comentários. Tiago Santos, eu acho que vai ser algo relacionado ao novo tipo de carta. Tipo de invocação, se não gostar... Tipo de invocação. Olha, Tiago, eu achei interessante que passasse pós do El Monstro, do GX, não necessariamente continuam na história. Eu acho que esse negócio de saudosismo é meio ruim pra uma franquia igual o Yu-Gi-Oh. Não que eu tenha comparado o Yu-Gi-Oh com o Digimon, porque eu mostro as outras franquias. Mas o caso do Yu-Gi-Oh é interessante, porque o foco do Yu-Gi-Oh nunca é o anime, e sim o card game, o TCG, beleza? Aí a galera que joga do El Linz, a galera que joga outras coisas, fica sempre... Ai, 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 ai. Mas não, jovens, o foco é o TCG bruto, que é uma coisa que a gente vai trazer muito aqui pro canal. E como o foco da Konami é realmente o TCG e trazer novos jogadores, Às vezes o saudosismo é muito complicado, seria uma boa até, né? Porque Dragon Ball Super aconteceu isso, né? Voltou, trouxe novas coisas, ignorou o GT, trouxe o Z. Pode ser que Yu-Gi-Oh aconteça o mesmo, mas eu vou dizer pra vocês, não sei se daria tão certo assim, viu? O próximo comentário é do Batchomis Hawa. Poderia ser a história do GX original pra ser fiel ao mangá. Não custaria nada sem contar que seria bem curto, espero que façam pelo menos um filme seguindo a história fielmente. É, como eu disse, o GX tem muitos fãs saudosistas, porque tem uma ambientação interessante. Tomara que o novo protagonista, se tiver, ele ganhe algum poder diferente ou ganhe alguns troques. É, ô Johnny, eu não entendi direito, você tá querendo dizer que o protagonista tem que roubar? É, mano, o Yusaku, né? O Playmaker já roubou pra caralho no Vans, tá ligado? Ele se igualou ao Yusei e não perdeu durante o seu anime. E o Yu-Gi-Oh Vans, ele se desenvolveu bem, o problema do Yu-Gi-Oh Vans foi igual o negócio com a Blue Angel, que eu acho que eles pegaram muito pesado, trazer tantas derrotas pra Blue Angel, que foi uma personagem que praticamente só perdeu. E eu acho que eles forçaram muito a barra, entendeu? Eu acho que eles forçaram muito a barra. A Blue Angel teve um deck no meta, o nosso amigo lá, o Onizuki, teve um deck no meta, e então, assim, forçaram muito a barra. Eu acho que o Vans merecia uma continuação, Vans 2, entendeu? É a minha opinião. Ele vai ser a continuação de toda a saga de Yu-Gi-Oh com o novo protagonista, eu tenho certeza, Guilherme Lima. Ô Guilherme Lima, a continuação de toda a saga seria muito interessante. Eu queria muito que o Yu-Gi-Oh Vans tivesse continuado, eu acho que teve um negócio precoce, eu acho que o anime teve um problema muito de desenvolvimento, acho que faltou uma estruturação, e eu tenho muito medo deles voltarem pro GX, ou voltarem pro Duel Monsters. Eu respondendo rapidão as perguntas que mandaram lá no grupo do Facebook, né? O Nicolas Santos falou que pra ele o protagonista vai ser uma mulher, seria massa se fosse da família do Kaiba ou do Yu-Gi. Seria interessante uma descendência sanguínea, eu pensei nisso também, viu? O Carlos Eduardo da Costa, eu tenho nem ideia, mas queria que fosse uma trama pesada, igual o Yu-Gi-Oh V desse, um pouco mais adulto. Seria uma boa, viu? Isso liga uma teoria de que seria massa trazer alguma coisa relacionada ao faraó ou ao Egito, seria bem interessante. Bom, jovens, então pra encerrar o vídeo, o tio vai deixar a opinião do tio. Eu acho que tinha que trazer um pouco dos elementos que deram certo ao decorrer da saga, anexá-los em um único anime, e você teria sim um anime sensacional de Yu-Gi-Oh. Vale lembrar que o tio vai fazer o vídeo, quando tiver lá pra 21, 22, o tio deve trazer outro vídeo falando sobre esse anime de 2020. Eu fico muito feliz que... eu fico muito feliz mesmo que vocês estão tendo paciência comigo que lança poucos vídeos, o tio não tem um tempo suficiente. E agora o tio vai entrar nessa reta, vai começar a postar vídeos sempre, tentar pelo menos esses dois meses aí, que o tio tá mais livre. Então, assim, vocês ativam esse sininho, deixa o like aí embaixo, deixa o comentário aí, beleza? Minhas redes sociais aí, beleza? Tranquilão, chama no zap, segue no Instagram, beleza? Dá uma força no Facebook lá e tal, beleza? A gente vai fazer muita coisa aí pra comunidade, e a gente só tem que bater nas nossas metas, beleza? Nós somos um dos canais que estamos mais crescendo com poucos vídeos de Yu-Gi-Oh. E isso é interessante, porque nós somos a prova viva de que conteúdo não significa quantidade, e sim qualidade. E fui! E aí 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 E aí